E começam, senhoras e senhores, Fúria e Movistar Riders. Movistar Riders e Fúria, vou trazer aqui os times, porque a Fúria vem de Yuri, Art, Vini, Junior e ele, Cacerato! Brasil! 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 Deixa eu tirar as apostas da tela. Brasil! E a Movistar Riders vem de Alex, Mopos, Smuia, Choques e o brasileirinho Steel! Steel! Né? Cara, aqui... Tá jogando, né? O cara fala muito do Smuia, que é bom de AW. Não, então, Smuia... É, então... Cara, e aqui, ó, são vários times bons pra três... Nossa! Só! Só que aí sobrou ele lá, o Lurkerzão, e aí é Cacerato e Yuri no Clutch. Sobrou... Deixa eu pegar aqui... Aí tá ganho, né? Tá, velho. Cara, se fosse outra dupla, mais Yuri e Cacerato, os dois com 100 de vida, o azar dele... Não é nem o problema, não é nem o Choques, cara. O problema é que Yuri e Cacerato são muito bons, velho. Se tivesse Yuri e Cacerato contra... Ó lá, ó lá. Se tivesse... Fala, galera! Hoje eu apresento para todos vocês o BC Games, site com diversos modos clássicos mais conhecidos para todos vocês. Divertirem nele, como Crash, Dados, Sweet Bozana e outros variados modos. E de presente para vocês, entre já no site pelo link da descrição e aproveite a roleta da sorte de graça, rapaziada, para quem entrar pelo link. E o que você conseguir retirar nela, rapaziada, será 100% seu. Site bem completo e bastante divertido, rapaziada. Eles trabalham com vários tipos de moedas, depósito e retirada, sem burocracia nenhuma, rapaziada. Bem fácil de utilizar o site. Não esqueça de utilizar meu link na descrição para as promoções grátis para todos vocês. Fechou? Link na descrição. Fui. E aí, agora, agora, pelo menos, eles têm um descanso... Eita, olha o Choques, velho. Eles têm um descanso de... De se perder a CMD3, eles vão para a Laura. Mas a gente também pode perder a CMD3, né? Toma! Já ganhou a primeira, né? Não, então. A primeira... É aquilo que eu falei. Que eles jogaram, acho que, contra a Phase. E aí, eles estavam indo muito bem, velho. Aí, o que rolou? Operadinha. Tentativa de operada. Acabou o jogo dos caras, BT. Tá ligado? E eles estavam indo bem. Tinham ganhado até o primeiro mapa da MD3. No segundo mapa, eles estavam ganhando. Era um inferno. Aí, um cara tentou operar. Aí, meu amigo, deu uma merda, velho. E aí, eles perderam a inferno e perderam o terceiro mapa. Eles tentaram operar ou os caras tentaram operar eles? Eles, eles. Ah, que não faz parte do perfil, né? Exatamente, entendeu? Que é aquilo. Sabe assim, tipo, velho? Você tem que ter aquele pragmatismo, vai, velho, vamp, de que você, cara... Você não é o favorito. Você é o underdog. Mas se você fizer tudo direitinho, na seriedade, você tem pra trocar. E aí, você deixa também, quando você é um underdog, o segredo é tu ir ganhando e deixar o time se abalar. Exatamente. Tá cheio de estrela lá. Ban mesmo. Outro por Vak Vak de Skin Changer. E esse eu não sei se é Vak de Skin Changer ou Vak Vak Ban de Rask, né? Mas eu acho, BT, que é aquela parada de... Ah, eu vou fazer... A juventude, a juventude, ela tá inconsciente, BT. Ela tá inconsciente e inconsequente. O cara, sabe aquela zoadela? Que, ah, pô, vou zoar aqui, vou zoar aqui. De repente, o cara começa a ter um talento. O cara começa, saca? A virar aí um prodígio da merda. Sim. Foi por Overwatch esse? Mas aí é outra conta. Aí o cara mesmo, assim, sabe que o... Porque o controle disso é meio estranho, né? É, mas estão falando que foi Overwatch por algo que o cara falou dentro de uma partida, né? Cara, pra você ver, velho, até esse lance aí hoje em dia, se você... Ah, mas isso é a primeira coisa que tinha que realmente punir muito grave. Muito, velho. Até pra nossa comunidade se ligar, velho. Porque, velho, a internet, ela é um faroeste, velho. É um faroeste. E aí você fica avacalhando, você fica achando que só porque você tá atrás de um computador, porque você é um anônimo, você não vai... Ah, a cyber polícia está na rua. E aí, mano, o castigo, ele vem, né? O castigo não, o karma, ele vem de um jeito que ele deixa quieto acontecer, né? De repente, você tá com oportunidade e aí vem... Nossa, quatro... E aí você pega uma molecada que tá chegando e jogando o jogo da vida das oito da manhã do campeonato do interior. Nossa, então toma. Ronaldinho Gaúcho, né? Eu gosto dessas estilingadas que viram pro outro lado. O Júnior, velho. O maestro flamenguista Júnior, ele dá uns flicks nervosos, velho. Cacerato vivendo... Hum, mas aí ele foi abrindo o Esmuya. E a calma do Esmuya? É isso. Caralho, que é uma skin que só tem skin feia, né, velho? Nossa, olha esse skin, velho. Hum, nossa, o Esmuya... A melhorzinha é aquela aqui da raba lá. É, aqui da raba. É carinha, né? É cara. Alex, e deu ruim. E deu ruim. O Yuri já teve que se mostrar. É 1x2, ele tá com 100 de HP, agora 97, mas tá difícil. Já vê a HE dentro da Smoke. Ele não tem mais nada pra atacar e ele vai ter que... Aí vai ter que ter fé, velho. Um pouquinho de calma, sem kit. Tava 3x2 esse round. Onde o Cacerato foi abrir pra cima do Esmuya, deu ruim. E depois deu mais ruim. Opa, ó o Yuri. Só que sem a Smoke, como é que faz? Não faz. 6x2. Não, a fúria tá... E ó, os caras vêm... Aí vem na covardia. Walkzinho agachado. 33 segundos, o cara sai da fonte agachado no walk. É, amigo. Deu ruim, cara. E é B. E é B. E ó lá. E é B, velho. Eles não tão nem aí pra você que quer um CSzinho rápido. Então toma. E ó a frestinha. Aí ó, agora ó. Ó, 4x4 aí vai dar aquela... Hum... Esse daí é astralho. Nossa. Ué. Nossa. Deu HS ainda. Deixou com 2 de HP o Alex. E aí nessa daí a gente mamou, velho. Caramba, que TRzinho bem jogado, viu? Bem jogado, velho. TRzinho calmo, velho. TRzinho calmo aí, ó. TRzinho calmo. E aí entra a minha teoria, viu, Galo? Viu o Mopos aí, né? Tava de boa, morreu. Europeu não sabe marotar. Não sabe, né? Você gosta do Na Fly, né? Europeu não sabe marotar. Tá ligado? É que ela pega uma posiçãozinha pra pegar 2 de costa. Ele não precisa atirar. Já passou todo mundo, ele marotou. O europeu, ele... Ele não tem essa... É verdade. Quais bons lurkers europeus que tem, velho? Tipo, lurkersão, safado. Mas qual que tem? Tô tentando lembrar de algum. O Rops, velho. O Rops, o Rops. O Rops, o Rops, o Rops, eu não sei se o Rops... Eu nunca imaginei o... Tipo assim, a gente tava falando... A teoria que tu falou agora, ó. Você viu isso? Pulinho? Que isso, Cacerato? Que isso? Ô, veio um pulinho pro cara já falar. Tá ali, pode jogar. E aí cai a flecha, mas não foi o suficiente. Só que foi o suficiente. Que isso, Junior? Opa, aí chegou o Yurião por trás, ó. 2x1, Yuri Junior contra Esmuya. Já tem, ó... 19 segundos pra plantar. Dá um medo isso daí, né, ó. Olha como ele é rápido. Nossa! Beleza! Cara, a Eagle de perto, ela não é meio estranha às vezes? Igual, tipo, o cara puxa a USP, sai te expando, assim, dando muito tiro. Sim. Eu não sabia nem que a Astralis era IPO. Era! Então toma e toma. Que isso, Shox? Olha! Que... Ué, parou, né? Mano, é duro esse negócio de time ter ação, né? Sai um jogador, é hippie, cara. Não, e outra coisa. Fica meio complicado isso aí, viu? O cara já sabe que vai sair um jogador, já vende as ações, compra depois quando vem o reforço, sei lá. É, então... E aí fica complicado. Vende, depois compra. Quando sai o jogador, eu sei. Mas falam, eu vi uns comentários, falam que é que nem grandes empresas, que às vezes sai um funcionário pica da empresa, as ações caem. Beleza, hein, Junior? Voltamos. Voltamos. Junior, Junior, Maestro Junior, trouxe o round de volta e de repente o 5x2 vira 2x1. Olha que abalo. Ah, cara. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Calmo, né? Calmo, né, velho? Calmíssimo. Calmo. Tá aí, ó, Gal. Até demais. Não, é porque aí é muito meme. Aí o cara que tá no chat, às vezes ele nem tá ajudando. E aí ele tá pesando no chat, falando, eu tô te pagando. Eu tô te pagando, no avanço é que eu tô te pagando, tá ligado? Aí é foda. Também não sei se o cara quer ter. O coach da Movistars, ele não abriu a boca nesse jogo. Cara, em momento nenhum. Nesse mapa não rolou ainda o momento em que a gente teve a chance de ganhar, velho. E aí nesse, quando isso acontece... Nossa, eu vivo, mano. Ô, cameraman. Pode elogiar, velho. Os caras ainda sabiam, velho. Os caras 16x6 fora o baile. Aí é o seguinte, tem que ver qual o país do Mopos aí, velho. Mas é espanhol, né? O quê? Porque o europeu não sabe fazer isso que ele fez, não. Ele, com certeza, ele é espanhol, mas foi criado na Guatemala, no Lomé, alguma coisa assim. Porque essa marotada não é muito europeu, não. Ele fez aí agora. Tem umas marotadas que são mais de latino, né? É, ele tem... O pai dele é brasileiro. Alguma coisa tem aí. É, meus amigos, o que a gente faz nesse intervalinho, velho? Porque não tem nem... Não tem Ed. Vini Art Júnior e ele... Acerato! Uou! Uou! Brasil! E é correria. É correria no Bombe A. Brasil! Bombe A é nosso. C4, ó. Plantada. 3x3. O Art tomou um prejúrio por plantar a C4. E a música da Riders End Shocks. Não sei não, não sei não. Melhor não? Calma. Não sei ainda não. Segura, segura. Segura. E ó o Art, velho. Varado. Hum, o Esmuir só tá vendo, ó. A poupinha, ó. Ué! Vai ficar escolhendo muito aí, ó. Vai. Vai, mula. Vai ficar. E aí? É Move Star Rider, velho. Isso aí, ó. De repente, o Júnior ganha um espaço aí pelo Bombe A. Já caiu o Yuri. O Shocks tá ali esperando. Vini sai do palácio. Olha o Júnior. Vira 3x2. De repente, ó. Tem jogo. De repente, tem jogo. Aí tem round. Cara, o Júnior tem uma boa miragem. Pode ser que ele ainda, né, até o momento aí, tá 4x4. Mas, ó lá, ó lá. É que o cameraman, ele não sabe o que a gente sabe. E o medo agora de Vini é que os caras tenham visto a C4. Porque ninguém viu essa C4. Ficou aí pelo padrão. Vai chegando agora, ó. Ele tá na desconfiança. Pegou a C4. Já falou. Acho que ninguém viu. E aí eu posso até girar pra B. Mas 37 segundos ele tem com calma que o Mops escuta. Ó. Nossa, Júnior. Aí ele pegou aqui o que precisava, hein. Aí ele pegou. Tirou o cara da B ainda. Ó, ó. E aí pegou a info. E aí, ó. O Mops vai passar. Não tem como o Bobo saber muita coisa. Ele tá girando pra base CT pra surpreender. Se não demorar muito pra plantar, o Mops ainda vai achar que é no bombear. Aí. Vai achar, ó. Ele ainda tá achando, ó. Ele ainda tá achando. Ele ainda está achando. Agora ele desachou. Agora ele desachou. E o Vini, ele não tem quase vida. Ele pode tomar um tiro dessa fama, desde que não seja na cabeça. O que ele tem é a vantagem de posicionamento. Nossa, ele se escondeu no cantinho, ó. Na direitola do Forest ali, ó. É difícil o cara olhar ali, viu. Não vai olhar não. É difícil, ó. Ué. Ele não olhou, velho. Ele não olhou. O Vini que não acertou a cabeça dele, velho. O Vini atirou primeiro. Ele não olhou, cara. O cara, ele não olhou, velho. Já o Arte, ele não nasceu nenhuma no Moscou, velho. Até o momento, o Arte ainda não chegou nesse Moscou aí de jeito nenhum. Steel, ó. Que isso, Steel. Calma. 2x4. O Steel consegue pegar aqui o pra cima do Vini. O Cacerato. Pune o Mopos. Pune o Esmoia. Nossa. Não sai o tiro. Beleza. Hoje tem Clutch do Cacerato. O que é isso? 4k ou 5k? 5k? Claro. O... Tem... Tem... Tem jogo que o quase, ele não muda nada. Porque quando você é o favorito de times que estão melhor que ela no ranking. Mas é raro a Fúria perder pra um time que tá pior que ela no ranking. É muito raro. E top 35 é o osso, velho. E o pior que parece assim, meio... Que é lógico, mas não é, velho. No CS, se tu só ganhar... Porque tem um monte de time que adora perder pra um time que é pior que ele, velho. Adora. 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 Não pode ver o entregado aqui que quer ir lá. Entregar. Ué. Tá vendo? Tá vendo? É esse tipo de trocação aí. A gente não vê no jogo da Fúria isso aí, ó. É, não vê. Esse cara... Esse Mops sai vivo ali, velho. Não. Mas não, e quantos tiros? O Mops, ele teve que corrigir ali o spray dele duas vezes e matou. Ah, o CT da Fúria é bom nesse mapa, velho. O problema, o problema... Você é torcedor da Fúria, BT? Tô, eu gosto. Eu gosto da Fúria. Eu torço pra Fúria. Mas você é um torcedor que nem eu? Mal acostumado? Agora, a gente ganhou o piso. A gente tava 4x4 esse jogo. É eco dos caras. Ó, entregou. Beleza. Ó. O minuto e 35, velho. A Fúria, ela tá metendo louco nos caras, velho. É um estilo. É um estilo. Mas é correria, né? Ó. Aí, ó. Esse aí tava com fome e não deixou pra ninguém comer, não. É isso daí que você tava falando, né? É isso que eu tô falando. Porque às vezes o cara quer um pouquinho mais, né? Sim. Ver se tem mais um. Aí entra também que ele é europeu. Ele não sabe marotar, mas ele é inteligente. Ele sabe que ele não sabe. Então ele matou o dele e saiu fora. É. E por sair fora, pegaram ele. Então, isso aí. Se tivesse marotado. Mas o europeu não sabe marotar. Então, aconteceu a lógica. O europeu não sabe comer quieto, PT. O esmo já tá, ó. O esmo já comeu quieto agora. Ó. Ó. Mas você viu que ele... Ele jamais deixaria plantar e tentar pegar o outro frag primeiro, tá ligado? E aqui pode ficar despreocupado, viu, Gal? É ele? Será que tem? Pode ficar. Duas adadas, pode ficar despreocupado. Ele sabe que tem um cara na janela. Ai, ele mirou e não acreditou, véi. Ó lá. E eles vieram pra trocação nesse meio, né? Finalmente o Arte consegue pegar esse aqui no meio. 5x4. A entrada é B. O Mops vai desviando das flechas. Mata o primeiro. O Cacerato devolve. 4x3. A B ainda não é nossa. Tem um brasileirinho Estilega no bomb. Defende o Cacerato. 3x3. E olha como vai abrindo Estilega. 2x2. Calma. Choque-se esmuia. Os caras. Aí. Cara. Nossa, deu o H é esse. Deu o H é esse, véi. E olha aí, captura. Ei, teu seio. Ó, liberdade. Desafio nosso peito. A própria morte. Ó, pátria amada. Deu latrado. Salve, salve. Tão, tão, tão. 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 Brasil. Será que vai? Vai ter que ir do DT. Brasil. 4x4. Já tem o Júnior e o Arte todo cagado. Ainda não plantaram. Vão plantando agora. Vai ter que vir o retake do time brasileiro. Yuri mata o Steel. 4x3, vantagem nossa. Tá chegando. O Vini vai passando. Vai rindo já o Vini. 3x3. Arte e Júnior estão com pouco HP. O Yuri foi morrendo aos poucos, mas não morreu. Matou. 2x2. Ai! Que beijo, meu Deus. Que beijo, hein, Arte? Que isso aí, ó. Com o Hino. Com o Hino. Com o M4. Tamo, forçado. 12x6. Se você tem fé, é F no chat agora. F de fúria, F de fé, F de A é deles. Nossa, cara. Mano, essa C4 tá lá no B ainda. Nossa, agora o cara escutou. Olha aí. Quando o Cacerata ainda resolver... Eles querem justamente, ó, punir os vacilos lá. De CT, quando a gente tá de TR, a gente entra na mira deles. Quando a gente tá de CT, a gente entra na mira deles. E aí a gente não vence nunca. Vira esse round? Aham. Eles te... Só fico... Né? E agora? Quem poderá nos defender, véi? O Chapolin, cara. O Chapolin... O Chapolin... O Chapolin... Eu não passo pelo... Eu acho que a gente vai perder, tá ligado? O que tem time que o time faz... O time começa a perder entre 5x0. Você já fica meio... Mano, vamos perder. Vamos perder. O time faz um primeiro tempo ruim, você fica... Vamos perder. A Fúria faz um primeiro tempo ruim. Eu tô tranquilo assistindo o jogo, BT. Como... Confiante. E aí, quando ela... Quando ela vem, ela só te deixa triste. Eu já tô triste agora. Cara, que aula da Movistar Riders. Nada... Nada de ser, véi. Nada de ser, véi. Nada de ser. Os caras não deixaram a gente jogar no começo, no meio, tampouco no final de...